Nós não nos pregamos a nós, mas ao Senhor, e apenas o fazemos por Seu amor. As travas resplandeciam a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos Teus. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver vir de Deus. Deus, esse poder. Sabemos que aquele que o ressuscitou também ressuscitará aqueles para quem olhou. As travas resplandeciam a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos Teus. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver vir de Deus. Deus, esse poder.